Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Viemos aqui na KM Estética Automotivo Buscar o Gol e olha como ficou a pintura Cauêjão já ta aqui colocando Cauêjão Cauêjão? É Cauê com feijão E como que é o nome desse bagulho que você ta colocando ai Cauê? Toubar Como? Toubar Toubar Eu acho que é Toubar Olha como que funciona Cauê coloca esse bagulho ali E depois a gente vai colocar aqui no Forfax Colocar ali no engate Comprei duas lanterns novas esse Forfax ai Barato R$150 o par Palarelo indo bom Porque mano o Forfax aqui vai ter que dar uma reformada nele Logo logo a gente vai fazer uma pintura nele também E olha aqui Mostrar mais detalhes da pintura rapaziada Olha aqui como que ficou mano Ele ta bem zoadão agora ficou Filho é do boi hein Olha aqui essa pintura ó Olha isso já polidinho Pintamos da cor original né Corzinha branca Agora vamos levar pra tapeçaria Fazer a parte de tapeçaria Fazer tudo zero Mas nesse Gol vai ser zero bala filha olha isso Top hein rapaziada Se você quer Trazer o seu automóvel Pra fazer uma pintura top dessa É só você encostar aqui ó Na KM Estética Automotiva Recuperadora de Veículos Tá ali o telefone pra vocês entrarem em contato E fazer o agendamento de serviço certo Só trampo top De qualidade Cê tá doido Olha isso aqui O Gol tava Só o O do Moragodó Agora tá filé do boi Calma aí Vai ter alguém dentro do Gol Ou não vai precisar Ah é bom né Por que? Tem certeza? Eu vou nada né Vai ter dois aqui Vai sem ninguém não Ó e também o cofre foi pintado Rapaziada aqui tá fechado aqui ó Mas olha pra vocês verem lá dentro É que tá sujo aqui Que bateu água aqui ó Mas o cofre tá pintado bonitinho Cofre de preto E mano fazer essa parte agora do Da tapeçaria E jogar já o motorzão Pro cofre E vamos ver como vai ficar esse Gol Turbo Com Injeção Injetadinho FT450 Cê tá doido Aí rapaziada ó Os cara deu um trato aí ó Ah não consegui abrir o capô aquela hora? Aí ó Vou mostrar pra galera Aí rapaziada como que ficou o cofre ó Pintada de preto Esse é o famoso cofre, Cauê? Cofre, brinco What it is Rapaz Nós foi ali atrás de um tapeceiro Nós achamos não mano Ninguém Não tem ninguém pra fazer pra nós o trampo Tudo lotado E agora Cauê? Moiou hein? Qual que é os planos? Só não vou assumir essa bronca aqui Porque eu não sei costurar ainda, entendeu? É Vou ter que mandar pra minha avó fazer mano Aí ó Rapaziada, eu não sei o que a gente vai fazer aqui Mas... Acho que é mais fácil a gente levar lá pro mecânico então Já colocar o... Pro Juninho Colocar o motor né? No quadro né mano? Tá adiantando pelo menos É no quadro ou no cofre que põe o motor? Ah, ali tem o quadro também né? Aí ó, top E aí Caio, parecia... Parou de parecer os rachados do carro podre? Parou, mas resolveu tudo Rapaziada, o carro tá bem podre mesmo O Caio conseguiu fazer um milagre aqui nesse carro aqui Porque o bagulho tava podre E o Jão falou que era original hein? Era original, será? Que tinta que tava pintado esse carro aqui? Mal sintético Aí ó... Manda um recado pra ele aí ô Cauê Eu vou falar só o apelido dele Fala Fica bravo Vai, fala João Traquitano Aí você me quebra fi ó Se quiser comprar de novo Tá à venda por apenas 50 mil Cê tá doido Aí rapaziada Então vamos levar lá pro Juninho Infante E vamos falar pra ele colocar o motor então no... Motorzão agora né? No Jaci Quem que ela tá falando? Jaci? O Negui No Jaci No Jaci E já era rapaziada ó E vamos ver aí se nós arrumamos um tapete Ô louco agora Brilhou hein rapaz Ah agora tem umas... Umas lâmpadas aqui ó Olha aí rapaz Agora dá pra ver o bagulho brilhando rapaziada Olha isso ó A pintura Cê é louco rapaziada Com a pintura assim Só aqui na KM Estética Automotiva Ó Olha isso Rapaz Ele tá brilhando mesmo hein Será que vai durar na minha mão? Ele bonitinho brilhando assim? Tomara que sim né Olha aí ó Próximo meia milha Se der tempo Mas dá pra levar hein Cauê Olha aí rapaziada Ficou top o bagulho hein mano Cê tá doido Olha isso rapaziada Olha rapaziada Tá aí o Cauê Guija na rodovia Estamos na rodagem Cauê pode fazer isso? Claro que não Rapaz Olha ali quem tá atrás de nós Coleta no vácuo Cê é doido fi Guinchando no tubo... Tubo o que? Tobar Tobar rapaziada Olha isso mano Se escapar Coitado que a gente tem atrás A gente não tem seguro não fi Não tem nem banco Nem motor A gente acha que vai ter seguro? Coitado de nós Que vai ter que fazer o carro de novo Nossa pelo amor de Deus E se passar no radar agora sem placa O que acontece? Não acontece nada Então resumindo Se os vamos pegar nada vai dar ruim Nós estamos tampando a nossa placa Olha lá rapaziada Olha isso Ali o golzeiro ó Vai dar uma barulheira aqui pegando alguma coisa Tá mano Tá alguma coisa pegando Quer encostar pra ver? Não Mas tá aumentando o barulho Não posso Rapaziada Bom que tá aumentando o barulho Vai lá Não sei o que tá acontecendo não Vocês estão escutando o barulho rapaziada Olha só Mas pra você escapar e matar uns 3, 4 atrás Você é doido moleque Bora marcha e vamos lá ver o que o mecânico vai achar aí do pinturamento desse caranga Como é que ele vai achar da pintada? Vamos ver que o mecânico nosso vai achar da pintada do carro Rapaziada conseguimos chegar no destino ó Gol tá aqui Pintura concluída Chegamos sem nada nem imprevisto Chegamos aqui na oficina do nosso amigo Fante Junior Cê tá doido Vamos aí, outro gol branco? Epidemia de gol branco agora? Conexão de gol branco agora Ô Juninho Fala pra nós aí o que você achou da pintura do bagulho Ficou boa? Top né Cauê? E aí, agora você vai dar uma pintada no seu também? Agora eu vou ter que dar uma pintada no meu Só não sei que cor agora Essa cor aqui ó Fosco Aí ó Filha do boi Ô, é o seguinte então Nós íamos levar na tapeçaria o carro Mas... Não quiseram... Não quiseram atender nós Nenhum quis pegar Falou que é 4, 5 meses, 2 anos pra ficar pronto Pelo amor de Deus, eu não entendo Ó, vai ter que colocar o banco ali e andar na peleira mesmo, filho Vai ter jeito Um galãozinho de metanol e vai embora Agora que os caras estão montando o BGT lá Que é só a lata, né? Sem a tapeçaria Sem a tapeçaria Oi, fala pra nós aí Quais que vai ser os procedimentos agora que vão ser feitos? Com o gol daquele jeito desmontado Procedimento agora é a gente começar a montar Parte de freio Caixa de eleição Vamos pintar o motor Ó, freio você sabe que o dia que nós buscou ele Aqui, levou ele no Tobar Tobar? Aconteceu um imprevisto, né? Você sabe? Viu sabendo que virou uma cabeleira lá debaixo Virou uma cabeleira Estourou o cabo de aço, freio de mão Virou um arregaço Ainda bem que não é ABS Um caixa de... Parou um farpado mesmo Aí só trampa mais Então... Fazer parte elétrica, né? Que é colocar a Futec Direção elétrica agora Direção elétrica Direção elétrica E o motorzão tá ali, ó A direção elétrica Foi o bagulho mais barato que eu gastei no Gol Até agora? Foi o bagulho mais barato até agora Mas é... O problema é quando o cara quer um carro turbo De performance com ar condicionado, né? E econômico ainda E econômico É pra ir pros eventos, né? Tem que puxar a moto Carretinha com 3, 4 motos Carretinha com 4 motos Ainda fazer 12 na estrada É isso aí, rapaziada Então... Agora o Juninho vai começar os procedimentos aqui Que é montar agora o Gol, né mano? Montar o motor Montar a parte elétrica Colocar o ar condicionado Colocar tudo Uma toque aventura E depois, por último A gente vê um tapeceiro aí E... Pra fazer o trampo Se alguém... Se alguém tiver algum tapeceiro Assistindo esse vídeo E quiser pular na bala É só chamar Tamo aqui e me leva O bagulho é simples, hein mano? É só os corros de porto, né? É só os corros de porto, teto O carpete vai usar o mesmo? É, o carpete já tem o outro lá Os bancos já estão prontos já Por enquanto eu vou usar aqueles bancos Até arrumar um recaro Tranquilo Tchau, obrigado Se me der uma máquina de costura eu faço É mesmo? Olha, minha avó tem umas três lá Tem que ser Singer Tem que ser Singer Tem que ser Singer Igual o olhinho lá Igual o olhinho Não, não, daquela que tem pedal assim Que você vai... Então top Ó, eu preciso pôr umas lanternas modernas também, mano Aqui, né? Então o menino lá, acho que é piá do gol É bonito Piá do gol Acho que é piá do gol Fez umas lanternas de LED lá bem... É, essa é a mesma que eu quero Bonitona Então já chama nós aqui também Que eu quero uma lanterna dessa bonita Faz um preço bom, bonito e barato pra nós Lanterna de LED pra nós Então é isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui A gente vem no próximo vídeo Mostrar como que tá ficando esse projeto Tem ovo caipira aí? Aí, deu jóia? Quer dizer que tem, né? Então beleza, até o próximo vídeo e tchau Obrigado